A CIDADE NO BRASIL Não pode se repetir na história da humanidade, no Brasil também Um lugar que 60 mil pessoas foram assassinadas Onde corpos eram queimados, cozinhados Então é uma coisa absurda Foi uma coisa muito triste isso A gente é inspirado, a nossa música é inspirada a um cara louco Lá da cidade de São Cristóvão, no interior de Sergipe Que ele pegou punga no trem, pegou carona E depois, atrás do sonho dele, como músico e tudo mais Ele foi atrás do sonho, tocando em outra cidade Atrás do ideal dele, que era viver de música E voltou pra sua cidade já perturbada Muita gente tratava ele como louco Ficou conhecido como bajio Eu acho que esse tempo que nós estamos vivendo Esse vagão aqui representa muito isso Esse tempo São valores antigos que estão se destruindo Mas tá nascendo coisa Podemos fazer arte aqui dentro Na verdade a cultura é cheia de gente muito maluca Mesmo E aí, só que são malucos Tipo, completamente inseridos na sociedade E é massa Porque a gente se cuida fazendo música A gente expõe as suas loucuras A gente compartilha, a gente chora E a gente é normal Eu acho que deu pra ver que a loucura hoje em dia Já não é coisa pra todos Pra todo mundo Todo mundo é um pouco louco mesmo A loucura começou a solta na rua Então, luta de manicomial aí Estão todos juntos A luta de manicomial junto com todo mundo Então, na vez, já tava loucura A luta de manicomial aí 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 Obrigado.